A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 25 mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de financiarem os atos ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano na capital federal. Trata-se da 22ª fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva em Minas Gerais, sendo um deles no leste mineiro. Foi determinada a indisponibilidade de bens ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de 40 milhões de reais. Os fatos investigados constituem em tese os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegidos. A gente vai continuar acompanhando. Já a 22ª fase da operação. Isso tem desdobramento desde o início do ano. A gente tem falado disso aqui. A gente tem desdobramento desde o início do ano. Obrigado.